Plácio, 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 plácio Esse é o DJ Alves, tem que respeitar o roubo Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me lembra, se não há fiel Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel, descobre Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica É piru Henrique, divulgações É peru nas meninas É peru É peru Não percebi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já sou gamada Nosso cadão rolando é pé de uma alugada Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há pinhão, descode Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há pinhão, descode Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há pinhão, descode Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica Desce, desce, talarica É peru nas meninas É peru nas meninas Não me vi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby É só macetada Desse jeito que tu mete Já sou gamada Só sou cadão rolando é pé de uma alugada Esse é o DJ Alves Tem que respeitar o homem A partir de agora Ouça, pode, vai começar Só pra aliviar o estresse Tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de paz E fuma um pra relaxar Extremamente ela é capaz De fazer loucura A novinha aqui do palio Desce chacoalhando a bunda Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Fode, pode, seu filho da puta Me fode, 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 seu filho da puta Então fica de quebrada Que o pretinho te escolheu Henrique, divulga só De meu pau é tudo seu Que pensa é neca Que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada Que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada Que o GW te escolheu Vai, vem xereca Que meu pau é tudo seu Vem xereca Que meu pau é tudo seu Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar minha xota Vou chacoalhar minha xota Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Fode, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Aqui sim, ou você dança Ou grave de balança Só pra aliviar o estresse E tirar a roupa Que eu vou te falar Novinha fica de base Com uma um pra relaxar Extremamente ela é capaz De fazer loucura A novinha aqui do palio Desce chacoalhando a puta Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Fode, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Morde, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Morde, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Então fica de quebrada Que o pretinho te escolheu Vem xereca Que meu pau é tudo seu Vem xereca Que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada Que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada Que o GW te escolheu Vem xereca Que meu pau é tudo seu Vem xereca Que meu pau é tudo seu Fode, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Morde, pode, seu filho da puta Henrique Divulgações Vou chacoalhar minha xota Vou chacoalhar minha xota Vou chacoalhar minha xota Na tua pirocadura Fode, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Jum, 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 jum Tchau, tchau.